O crime aconteceu na estrada de Pauferro, na Guabiraba, zona norte do Recife. De acordo com a polícia, um homem aparentando 20 anos de idade, que trajava uma calça jeans e uma camisa azul, foi morto com vários golpes, possivelmente de faca ou facão, na cabeça. Na parte posterior da cabeça. Provavelmente ele foi agredido aqui em cima, e de noite, provavelmente, madrugada, desorientado, sem saber se ia para frente ou para trás, de repente se desequilibrou ali, tonto pela perda de sangue, e foi a óbito onde nós o encontramos. Como vocês podem observar, o local é ermo, nós encontramos mais adiante veículos abandonados, incendiados. Então é uma área propícia a toda sorte de ilicitude. O homem estava sem documentos. No local, uma mulher disse ao delegado que era mãe dele. Informou que ele se chamava Henrique, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse. Ela não quis gravar a entrevista, mas para a polícia disse que a vítima era usuária de drogas. Mas sabe que foi um instrumento corto contundente, podendo ser uma foice ou um facão rabo de galo. O que se sabe é que ele tem passagem já, segundo a mãe, por duas vezes por tráfico de droga, e possivelmente pode ter sido um acerto, né? Ninguém falou nada que pudesse vir a ajudar a polícia a elucidar o fato de chegar à autoria. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no Recife, e o caso vai ser investigado pelo DHPP.